Eu acredito que eu tenha falado a todos os veículos de imprensa, mas não falei sobre o tema aqui na tribuna. Então eu vou tocar num assunto delicado, mas que me parece da maior importância, que é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Até acabei de ver uma postagem do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro fazendo uma defesa do ministro Fachin e dizendo que o ministro Fachin não pode ser atacado, não pode ser perseguido, se não concordaram com a decisão dele e recorram. Obviamente, eu respeito, aliás, uma das pessoas que eu mais respeito e admiro é o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, com todo o trabalho, todo o serviço que prestou a nação e ele tem, como qualquer outro cidadão, todo o direito de se manifestar e se manifestou defendendo o ministro Fachin, mas, respeitosamente, o ministro Fachin, obviamente, tem que ser respeitado como pessoa, não pode ser ofendido, não pode ser desacatado, não pode ser perseguido. Essa foi a palavra que o ministro Moro utilizou, não admite que se persiga o ministro Fachin. Só que a gente tem que separar o que é ofensa, o que é ataque, o que é perseguição, do que é uma crítica justa, correta e até devida. Nós precisamos falar com todas as letras que a decisão do ministro Fachin foi tecnicamente, juridicamente equivocada, que é uma decisão inaceitável à luz do direito. E eu quero deixar muito claro que esse meu parecer, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o fato dessa decisão do ministro Fachin está relacionada à pessoa do ex-presidente Lula. Todo mundo sabe da oposição que eu fiz e faço ao PT, todo mundo sabe que eu apoiei e apoio o trabalho da Lava Jato, não escondo isso de ninguém, mas as críticas que fiz e faço, a decisão, não a pessoa, a decisão do ministro Fachin, elas são críticas corretas, são críticas necessárias e muito me admira que o ministro Moro saia em defesa, ainda que de maneira indireta, dessa decisão, porque essa decisão aniquilou grande parte do trabalho dele nos últimos cinco anos. Em sede de embargos de declaração, embargos de declaração são um recurso criado, na verdade, a gente fala são porque é embargos, mas é um recurso só. É um tipo de recurso que foi criado para ser oposto quando existe uma dúvida sobre uma sentença, sobre um acórdão, quando o juiz na sentença deixou de falar sobre um ponto do processo, quando no acórdão, o desembargador relator entrou em contradição. Então, os embargos de declaração são um recurso muito específico, sabe? Se vocês fizerem, se os senhores fizerem um levantamento da jurisprudência em todos os tribunais da nação, vocês vão ler que embargos de declaração não têm efeitos infringentes. O que significa isso aí? Você não pode interpor embargos de declaração para modificar o mérito de uma decisão. No caso da decisão do ministro Fachin, por incrível que possa parecer, ao julgar embargos de declaração, ele anulou integralmente quatro processos. Ou seja, não é que ele alterou uma decisão, não é que ele mudou uma sentença ou um acórdão, ele anulou quatro processos. com o argumento de que o juiz Sérgio Moro não seria competente para presidir os processos que foram movidos contra o ex-presidente Lula. O ponto é o seguinte, além desse tipo de decisão jamais poder ser dada em embargo de declaração, além de um embargo de declaração não poder atingir quatro processos inteiros, o fato é o seguinte, essa tese da incompetência do juiz Sérgio Moro foi levantada pela defesa do ex-presidente desde o primeiro momento. Foram quantas petições, quantos recursos, quantos abescorpos, quantas entrevistas, quantas coletivas que os advogados do ex-presidente Lula deram, levantando que o juiz Sérgio Moro seria incompetente do ser do Paraná para julgar o ex-presidente Lula. Esse argumento foi analisado pelo próprio juiz Sérgio Moro, foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF4, foi analisado pelo STJ e, pasmem, foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes. quem não se lembra dos dias inteiros de debates em torno de abescorpos impetrados em benefício do ex-presidente Lula? Como é que pode um ministro que foi e é presidente da Lava Jato no Supremo dar uma decisão declarando o principal juiz da operação incompetente quatro anos depois dele próprio ser relator? Cinco anos depois da operação se iniciar. Como é que pode? Quer dizer, então, que esse ministro não viu o que ele julgou antes? Quer dizer, então, que esse ministro não sabia? ou ele errou por quatro anos ou ele errou no dia que ele anulou os quatro processos. Então, é impossível que um cidadão olhe para essa situação e não se intrigue. Se esse cidadão for formado em direito, tiver atuação na área do direito, sobretudo a área penal, que é o meu caso, ele não tem direito de ficar calado. Então, nós vamos sim continuar criticando não a pessoa do ministro, mas a decisão, que foi uma decisão processualmente equivocada, tecnicamente equivocada, e só com o ponto de vista da racionalidade e da lógica equivocada. Porque, se ele tivesse tido contato com esse caso pela primeira vez, ele até poderia dizer, nossa, entendo que é incompetente, mas são cinco anos que ele tem contato com esses processos como julgador, quatro anos como relator, porque ele herdou esses processos do falecido ministro Teori. Para além das críticas justas na seara do direito, existe uma crítica referente ao impacto que uma decisão dessa natureza tem na sociedade brasileira e tem no mundo. Na sociedade brasileira, uma decisão dessa gera descrença na justiça, porque, quer dizer então, que todos esses magistrados, todos esses procuradores, todos esses policiais, todas essas decisões não valeram nada? Numa canetada se mata tudo? Olha a falta de crença na justiça que uma situação dessa gera. E a desconfiança internacional, que já não é pouca. A Operação Lava Jato ficou internacionalmente conhecida, até filme foi feito. Agora se invertem os papéis? Um ex-presidente que tinha sido condenado por atos de corrupção, por lavagem de dinheiro, por desvios, agora é uma pessoa que sofreu uma grande injustiça? O juiz que foi colocado como herói da luta contra a corrupção, de repente vira um criminoso? Quem é que respeita um país desse? Quem é que internacionalmente respeita um país em que o ministro que avalizou toda a existência de uma operação por cinco anos, de repente dá uma decisão dizendo estava tudo errado, eu estava errado. Então, gente, é sério o que aconteceu, foi sério, é sério porque ainda está em vigor e qualquer cidadão brasileiro não só pode como deve criticar, obviamente, de maneira educada, de maneira ponderada e com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, desta vez, eu acho que ele se equivocou. Espero que o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República seja provido para que nós possamos confiar na justiça, para que o país resgate um pouco da respeitabilidade internacional, porque a nossa situação internacionalmente está difícil. É isso, agora sim, não falo mais por hoje, bom final de semana, cuidem-se, fiquem com Deus. Obrigado.